Cada vez que o dia passa, chega a hora de dormir. Só que dessa vez, cada vez que eu acordo, o Minecraft tem a física cada vez mais realista. Fazendo com que a água se espalhe, de maneira com que possa até esvaziar um lago. Trazendo gravidade aos blocos e movimentos de ataques muito mais reais. Em alguns segundos já vai anoitecer. E assim que eu acordar, a física do Minecraft vai ficar cada vez melhor. O que vai acontecer, eu não faço ideia. Só sei que a física vai melhorando até a gente chegar no mais extremo do Minecraft. Tão extremo que vocês não vão nem acreditar. Já ficou de noite, eu acho que eu já consigo dormir. Vamos só ver o que alterou. Nossa, como é bom acordar com o som dos pa... Mas, mas, mas pera aí. Não tem som de passarinho no Minecraft? O que que tá acontecendo? Será que foi essa a alteração? Olha só, eu consigo escutar todo o som da natureza. Será que das folhas mudou também? Ah não, tá a mesma coisa. Mas agora que a gente já percebeu essa mudança, tá na hora de caçar mais, né? Porque acho que muita coisa deve ter mudado também. Deixa eu pegar a cama aqui pra levar com a gente. Olha só, tô vendo a vaca aqui. Vamos ver se ela mudou alguma coisa. Ih, eu acho que o barulho tá o mesmo. Ah, mas pera lá, eu tenho uma cachoeira. Será que o barulho da cachoeira tá diferente? Nossa, olha esse sonzinho da água caindo. Ih, para! Olha só esses respingos. Agora tá bem mais real, hein? Como se a água estivesse batendo nas pedras, na terra aqui e respingando em cima de mim. Agora eu vou precisar de uma capa de chuva pra ficar aqui do lado, senão eu vou me molhar todo. Mas só de perceber que já mudou alguma coisa... Nossa, agora que eu vou caçar mesmo. Como vai ser uma mudança por dia, é melhor eu fazer minhas ferramentas. Porque se eu não sobreviver aqui no mundo, como que eu vou conseguir descobrir o que mudou? Agora que eu já consegui fazer as armas, eu vou precisar de comida. Porque daqui a pouco vai anoitecer e vários bichos vão querer vir atrás de mim. Então me desculpa, ovelhinha. Comida! E agora que já temos comida, tá na hora de ir lá embaixo ver quais foram as diferenças da física. Depois de minerar muito, eu até já criei o meu abrigo aqui. Nada melhor do que dormir escutando o som da cachoeira, né? Olha só que barulho mais gostosinho. Aí, gente, tem uma surpresa. Porque, além do barulho da cachoeira, olha toda essa fumaça que tá saindo quando a água tem contato com a lava. É como se fosse vapor, assim, a água evaporando, sabe? E aí, eu tenho que tomar cuidado porque essa correnteza tá até mais forte. Isso aí... Acho que já tá de noite e vamos tentar dormir pra ver qual que vai ser a próxima mudança da física aqui no Minecraft. Ai... Como é bom mais um dia dormindo, esperando a física ficar mais realista. Mas o que será que ficou diferente? Vamos já... Oh, o que... Pera, 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 pera. Deixa eu testar um negocinho aqui. Eu não acredito. Olha pra essa mesa de trabalho aqui no chão! Caraca! Olha, eles não ficam mais flutuando igual antes. Agora só não pode cair na cabeça porque parece que tá até mais pesado, hein? Pelo visto, a cada dia que passa, a transformação vai ser ainda mais surpreendente. Esses blocos com a física mais realista são muito legais. Mas eu tenho certeza que amanhã vai ser muito melhor. E pra me preparar, eu já deixei a minha comida sano. E já vou fazer também a minha armadura pra conseguir sobreviver até o último dia. Agora que eu já tô mais protegido, chegou a hora de procurar a vila mais próxima. Eu já tô doido pra saber se alguma coisa mudou por lá. Com licença, senhores villagers, porque eu tô numa pesquisa muito importante aqui sobre a física. Então vocês não vão ligar se eu pegar uma comidinha a mais pra depois, né? Já tá escurecendo e chegou a hora da física mudar de novo. Eu não vou nem usar a minha cama, eu vou ver. Ah, eu já achei uma por aqui, ó. Vem dia 3! Mais um dia! Eu já sinto a física mais realista. Mas o que será que mudou por aqui? Vamos que eu já quero descobrir. Alô! Tem alguma coisa diferente por aqui? Oh, o que que é isso, rapaz? Ele tá me atacando! Mas pera, olha esse gole andando. Ah, ele tá se despedaçando, parece. Ele tá me perseguindo e ele tá muito real. Olha isso! Ih, deixa eu sair daqui, peraí. Mas agora a gente tem que descobrir o que mais que ficou realista. Villager, olha aqui, rapaz. Olha o olho. Tá bom, agora eu tenho que ser bem rápido, senão aquele golem vai aparecer de novo. Olha só ele olhando de lado, rapaz. O que que aconteceu com a sua cara? Olha esse nariz mexendo. Eu vim procurar mais mobs e olha só o que eu achei. Porquinho, mostra os mobs. Olha só, olha a patinha dele correndo. Que coisinha mais fofa. Vamos correr, porquinho, vamos correr. Olha só que diferente. Até a hora que você bate, ele dá um impulso pra frente e todas as patinhas mexendo. Então é isso. O dia 3, ele deixa não somente o golem de ferro e os villas, mas também todos os mobs. Com a física mais realista. Mas pera lá, se deixa todos os mobs, será que eu tô... Não, tá igual, tá igual. Ainda bem que já tá anoitecendo, porque eu não tô me aguentando pra ver o que vai acontecer amanhã. Vai só, vai embora, vai embora, que eu quero a física cada vez mais real. E aí, ovelhinha? Sai pra lá que eu tô tentando olhar o que foi que mudou nesse jogo. Mas então, deixa eu pegar a cama aqui, porque eu vou precisar dela. Porque como a gente tá falando da física do jogo, pode ser que mesmo dormindo, o mapa precise carregar de novo em novas áreas. Pra aí sim, a mágica acontecer e o jogo ficar com a física cada vez mais realista. Eu acho que agora já carregou, porque dá uma olhadinha só nessa árvore. Ela tá cheia de galho. Eu já vou fazer o teste aqui e ver o que mudou nela. Nossa! Vocês viram isso? Caiu no chão só o galho. A árvore continua aqui. Vamos ver de novo. Vai, quebra, quebra. Uh! Caiu todo o galho e depois ficam os galhos aqui. Mas o que será que vai acontecer quando eu derrubar a árvore inteira? Vai, machadinho. Mostra pra mim como que a física ficou mais real. Três, dois... Nossa! Ela caiu por inteiro, como se fosse na vida real mesmo. E olha só, depois de alguns segundos ela dropa todos os itens no chão. Vem aqui, árvore, que eu quero quebrar mais. Quebra, 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 quebra. Madeira! Olha só pra isso, que coisa mais sensacional. E olha só nessa vila onde encontrei árvores maiores. Será que a gente acerta a casa do villager quando derruba? Vamos ver, vamos ver. Senhor villager, se eu fosse você eu não ficaria por aí. Quebra, quebra, quebra. Uh! Vai! Pois é, a física tá realista mesmo. Porque a casa do villager é de pedra, né? Ela é muito resistente. E tá até parando a árvore. Vamos ver essa daqui. Madeira! Nossa, e olha aqui na jungle o tamanho que as árvores estão. Ah não, eu vou ter que quebrar uma. Eu acho que eu me animei demais. Mas olha só pra isso. Eu tô até com medo de quebrar. Olha o tamanho da árvore. Imagina se ela cai em cima de mim. Mas vamos lá. Madeira! Ih, que sem graça. Mas olha só, já tá ficando de noite. Eu fiquei tão entretido aqui com as árvores caindo que me perdi. Chegou a hora da gente ir pro próximo dia então. Eu tô super animado pra saber o que vai acontecer. Nada como uma belíssima noite de sono. Depois de quebrar quase mil árvores. Mas o que será que mudou agora, hein? Já estamos no quinto dia. Eu tenho certeza que esse vai ser muito surpreendente. Por quê? Porque na verdade eu já me surpreendi com todos, né? Deixa só eu pegar a cama de garantia. Pera lá, pera lá, pera lá. Olha aqui, ó. Aqui tá com uma bordinha só. E aqui tá com uma bordona. Por que será que a água tá mais alta ali? O, e... O que que tá acontecendo aqui? Gente do céu, é como se estivesse esvaziando o lago. Nossa, e olha a velocidade que a água tá indo. E os blocos realistas também. Essa física realista tá demais. Com esse balde eu vou poder fazer todos os testes que eu quero. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. Se eu jogar essa água aqui... Olha só como ela se espalha e até some. Deixa eu fazer um buraco. Agora vamos ver. Ah, era pra encher um bloco inteiro. Mas daí como tem dois, ela divide em dois. Vamos ver se eu quebrar mais um. Divide em três. E mais um. E se eu for fechando, será que a água vai... Vai voltando sim, olha só. Voltou, tá inteiro. E se eu colocar aqui, será que ela vai fazer um splash e espalhar? Ela é muito realista. Ela tem que sair pra algum lugar, né? Enquanto isso, nosso reservatório tá enchendo. Olha só. Vamos dar uma olhadinha. A água tá indo até muito longe. Olha pra isso. Aqui tava tudo sem água antes. E agora tá tudo alagado. Nossa, agora que eu pensei. Eu pulei pra cá. Mas na verdade, como que eu vou subir de volta? Eu tô com tanta preguiça que eu acho que eu vou dormir por aqui mesmo. Vai que eu tenho sorte da física ficar mais realista e me ajudar a subir, né? Nossa, gente. Agora que eu fui perceber a loucura que eu fiz. Eu deixei aqui enchendo. Quase que eu acordo todo molhado. Olha pra isso. Quase que a água chega na minha cama. Agora acho que não temos saída. Vamos pegar a cama porque vamos ter que sair daqui mesmo. Mas pra deixar mais bonito, acho que eu vou até pegar esses blocos aqui. E fazer uma ponte daqui. Que daí a pessoa pode até passar por cima. E quem quiser pode pular direto lá pra baixo. Já tá quase até o final. O que foi isso? O bloco tá até bugado caindo aqui. Será que os blocos também estão com física? E eles estão mesmo. Você chega numa quantidade e daí você não pode colocar mais. E isso tá meio certo, né? Porque na vida real os blocos não ficam flutuando assim. Tudo tem um limite. Chegou a hora da gente testar qual vai ser a diferença da física nos diferentes blocos, né? Vamos ver primeiro o cu de folha. Eu acho que por ele ser mais levinho, talvez ele aguente mais. Opa! Foi até aqui. Vamos ver o cu de madeira agora. Olha só, ele vai até mais que a folha. E fica bugadão aqui, ó. Como se tivesse caindo várias vezes, mas agora já caiu. E se eu colocar aqui... Ah, daí ele fica. Ele precisa de um pilar de sustentação. E agora a pedra. Um a menos que a madeira também. E a terra? Até onde será que ela vai? Olha, ela vai até menos que a pedra. Faz sentido, né? Porque a terra é mais fofinha. Então ela não aguenta muito. E olha só, se eu começo a colocar um monte de pedra aqui, ao invés dela empilhando, ela vai caindo pro lado. E agora vamos ver como que funciona a obsidian, que vai ser bem mais dura que a pedra. Será que ela vai aguentar empilhar mais? Ué? Tá parecendo areia isso daqui. Aonde que é forte, ó? Deu pra colocar só um, dois, três. Somente três blocos de obsidian. Se eu colocar uma folha aqui no meio, ela vai sustentar. Olha só pra isso. Mas se eu colocar uma pedra que é bem mais pesada, ela já cai. E é lógico que na pedra, né? Eu vou poder colocar um monte de folha aqui. Olha só, eu já coloquei três aqui. Eu acho que eu posso colocar até infinito, né? Porque a folha não pesa quase nada comparado à pedra. E o comportamento dos blocos tá diferente. A pergunta que eu não quero calar. E se eles explodirem, o que será que vai mudar? Deixa eu pegar uma TNT aqui. E o que será que vai acontecer? Mostra pra mim que a física tá mais realista. Ih, mas só aconteceu o normal, fez buraco aqui. E se eu cavar um buraco e colocar a TNT bem aqui? Vamos lá. Uh! Nossa, deu certo. Vocês viram isso? Os blocos foram pro alto. Ai, água realista aqui, ó. Entrando bem no buraco. Fazendo uma piscininha. Uh! A piscina mais rápida do mundo. Ah, tá cheio de bicho já. É melhor eu dormir aqui que no outro dia vai acontecer mais alguma coisa. Hum... O quê? Pera aí. Olha o jeito que eu tô agachado. Eu acho que a minha física já mudou. E até andando eu tô diferente. Tá muito real. Eu consigo ver o braço movimentar. E até na hora de nadar. Uma coisa que eu percebi é que além dos meus movimentos estarem diferentes, na hora de atacar também. Olha isso. Olha o movimento dessa espada. Eu só fiquei curioso como que ficaria se eu tivesse duas espadas na mão. Vou fazer uma espada rapidinho aqui pra matar essa curiosidade. E agora que eu tenho duas espadas, qual será o meu movimento? Atacar, atacar, atacar. Nossa! Eu sou um ninja. Olha só pra isso. Vem pra cá, vaquinha. Ataca, ataca. Uhul! Ela faz um X com as duas espadas. Será que o meu dano também aumenta? Nossa! Mas, gente, tem uma coisa que eu percebi. Que além dos movimentos, olha o que acontece quando eu mato esse porquinho indefeso. Ele quebra! Como se fosse cortado mesmo. Na verdade, isso não é muito legal não, né? Dá uma dó do porquinho. Vem pra cá, porquinho. Então agora, ao invés de testar no nosso querido porquinho, vamos testar nas árvores. Será que elas também serão patiadas? Eu acho que ela vai quebrar normal igual daquela vez. Mas será que só vai... Não! As folhas caíram também! Então ela cai, igual da outra vez, que tava mais sem a lista. Mas além disso, as folhas despedaçam. E os blocos, será que eles também despedaçam? Olha só pra isso, vira em mil pedaços. Ah, sinto dizer, village. Mas eu acho que hoje não é um bom dia pro senhor não, hein? Vamos testar. Olha, quebrou tudo. Alô, alô? Tem alguém aí? Made... Madeira não, pedra, né? Esse bloco também. E olha, despedaçou todos. Todos que estavam embaixo. Porque agora os blocos também tem gravidade, né? Ah, olha só a igreja. Vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar esse aqui primeiro. Uh! Desmoronou quase toda aquela parte. Se eu quebrar todas aqui embaixo, eu tenho certeza que tudo vai cair. Olha só pra isso. Tá muito igual a física da vida real. E foi assim que eu consegui deixar o Minecraft com a física o mais realista possível durante sete dias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Eu quero saber qual é que foi o dia que vocês acharam com a física mais realista. Então escreve aí. Se foi do dia 1 ou até o dia 7. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ah, Davi, Davi, Davi. Ah! O que foi, Lopers? Por que você também não acredita? Você tá preto e preto. O que você fez? Você finalmente tomou banho, né? Perdeu toda a sujeira. Eu acordei, eu acordei meio sonolento. Eu não reparei se eu já acordei assim. Eu só reparei depois que eu tomei um banho de água gelada. Ai, que agonia. E aí eu fiquei assim quando eu reparei. Onde você tomou banho? Você perdeu toda a sua cor. No chuveiro. O que você tá falando, cara? Era no chuveiro, mas você... Por que você não tá assustado? Você também não tá colorido. O quê? Você tá preto e branco. Ai, minha mão, meu pé. Eu perdi toda a minha cor também. Será que morremos? Será que morremos e viramos um fantástico? Deixa eu ver. Ah, não. Ainda dá pra quebrar. Você tá destruindo a minha casa? Eu precisava testar. Ai, mas eu não acredito, Lopers. A gente tem que resolver isso. Eu não quero ir lá falar com a bruxa, não. Ah, que bruxo. Nem inventa moda com ela, não. Mas é estranho, porque só eu e você perdemos as cores. O mundo ainda continua colorido. Ah, é verdade. Eu tô aqui pensando. O que você aprontou, Lopers, pra gente ficar assim? Eu, cara? Eu? É sempre você que inventa essas... Aquela vez lá o nosso corpo, a gente ficou com as cabeças trocadas, corpo trocado. Agora eu tô sem cor. Culpa sua. Aquela vez foi legal mesmo. Mas pera lá, Lopers. Dá uma olhadinha nisso aqui. Davi, Davi, Davi. Eu descobri mais uma cor. Como assim mais uma cor? Vermelho. Vermelho? Ah, você vermelhinho, ó. Eu não gostei dessa piada, não. Sai pra lá. Lopers, você tá brincando aí? Mas eu acho que talvez esse aqui seja o motivo da gente estar preto e branco. Aqui, ó. Eu quero voltar a ser 100%, Lopera, bananeira. Olha só que eu era lindo. Agora eu tô aqui sem cor. Tente achar o Lopers. Tente achar o Lopers. É quase impossível. Eu me camuflo aqui. Você tá parecendo um fantasma mesmo. Mas, Lopers, aqui tá escrito 100%. Então quer dizer que tem toda a nossa cor. Vai. Ah, não funciona. É sempre assim. É só falar vai e apertar aqui. Vai. Vai. É, não funciona, Davi. Larga de ser besta, Lopers. É porque aqui tá 100%. Então, como toda missão, a gente tem que começar no que tem menos. E, pelo visto, aqui só tem a nossa cabeça colorida. Ah, pelo menos o meu olho já vai tá colorido. Meu cabelo. Vamos nessa, então. Ó, 20% do corpo colorido. Ai, verdade. É melhor a cabeça colorida do que nada. Mas, Lopers, eu acho que agora todo mundo vai ter que comentar colorido aí nos comentários pra ajudar a gente. E você parar de ser tão feio assim sem cor. Ó, você fica quieto que você tem todas as cores, hein. Qualquer cor que você fala que é feio, você tem. É, verdade. Então, galera, comenta aí. Colorido. Colorido. Por que já não basta ver o Lopers feio assim? Vamos logo. Tchau. Pera, baraninha. O quê? Tá os dois dourados. Corre, Lopers. Ai, corre, corre, corre. Eu buquei, eu fiquei em cima de alguém. Vai, vai, vai. Já passei primeiro. Ai, passei. Eu passei, então eu me vi pra cá. É, então já toma pra você ficar ligeiro. A gente tem que se ajudar, cara. Não, 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 não. Ai, não me aguentei. Foi mais forte do que eu. Ai, tá bom. Não se aguentou. Já derrubei um. Não, não deu tempo. Vai. Passei. Você odeia essa fase. Eu odeio essa fase. Levei, levei, levei. Já viu por que eu odeio ela? Já pegou todo mundo. Ah, levei e recuperei. Não, não. Me lasquei. Me rasquei. Eu vou dar rasteiro ao pessoal aqui do lado. Vou perder. Vou perder. Ah, eu levei também. Lopers, a gente tem que se classificar entre os oito. Senão a gente não vai conseguir. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Consegui correr. Vai, 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 vai. Pega aqui. Tô indo no duplo lá. Pô, tô do seu lado. Vamos, vamos. Tem muita gente. Vai. Não, vem, vem, vem. Nossa, Lopers. Nós fomos os oitavos. Essa foi por muito pouco. A fase do mel. Essa fase aí, Lopers, eu acho que a gente vai ganhar tranquilamente, porque a gente só tem que não cair, né? Lopeira bananeira, hein? Ó, Davi, só tem um detalhe, tá? É, como assim um detalhe? O que você quer dizer? É, só um de nós vai sobreviver. Essa fase só termina depois de sete eliminados. Só tem um ganhador? Só um, cara. Só um. Ah, então, espero que você saiba que você não vai ganhar, né? Porque aqui, ó. Não, não. O quê? O que você falou? Lopes, eu caí duas. Eu vou pular aí, cara, pra te fazer companhia. Pulei duas. Eu não acredito que eu caí duas. E aí, cara, quer vir novamente pra mais uma? Ah, eu caí também. Ah, não, deu ruim. Tá vendo? Eu nunca cheguei nesse andar, na história desse mapa. O pessoal sempre perde antes de eu cair a primeira. Ai, eu sabia que você ia tentar, eu sabia. Eu ia falar, você tá parecendo uma casca de banana, mas na verdade você é uma banana. É, aqui é a loupeira bananeira, banana de ouro. Banana de ouro. Davi, vamos deixar justo, hein? Quando acabar as plataformas, a gente vai decidir quem vai ganhar. Vai ser sem um querer prejudicar o outro. Ó, eu tô aqui. Corre, Lopes. Vou perder. Não, perdi. Você me paga. Davi, a Jano ganhou. Não, eu caí do mel. Escorreguei, escorreguei. Você caiu, mas a sua cabeça também tá colorida. Então eu acho que os dois ganham. Ah, agora a coisa ficou boa. Finalmente esse cabelo aí amarelo, mas eu tenho a minha cabeça toda colorida. Agora sim. Agora sim não, Lopes. A gente ainda tá com o corpo todo preto e branco. Ah, assim já tá bom, ó. Dá pra disfarçar, ó. Já tá tranquilo, eu fico mais que quente. Disfarçar. O que que você quer aprontar com esse disfarce, hein? Eu quero a minha cor de volta, então vamos. Então vai. Espera lá, Lopes. Onde que a gente foi parar? Ai, que mundo é esse? Vem aqui, ó. Pode ser um bloco na minha mão. Esse bloco é verde. Será que tem que ficar aqui em cima? Eu acho que a gente tem que ficar... É, parece que... Ainda bem que a gente ficou aqui. Vai, cai, cai, cai. Acho que foi respondido. Vai, cai, cai. Vai pro rosa, vai pro rosa. Vai pro rosa o quê? Eu vou sair de perto. Como é que você solta o peito e não tem pra onde correr? Ah, essa missão tá tranquila, Lopes. Você viu o tempo que demorou? Aí, ó. O preto. O preto tá aqui do lado. Vou correr pra cá e ficar de boa, cara. De boa. Ah, tá tranquilo. A gente vai ficar pra sempre aqui nessa missão. É muito fácil. Olha o tempo, ó. Cheguei e tem metade do tempo ainda. Se você tá vendo, a nossa XP tá cada vez mais rápido, que no caso é o tempo. Mas tá acelerando? Você tem certeza? Ixi, tá acelerando mesmo. Tá acelerando. Já, já vai ser o quê? Um segundo. É verdade. Vamos ver quanto tempo que vai dar agora. Vai, vai. Fica bem. Você cair agora, hein? Não vale cair agora. Tem muito tempo. Eu vi aquilo, ó. Apesar de que o azul é muito fácil de confundir, porque tem três cores de azul. Então tem que ficar esperto, hein? Ó, ó, ó. Sai, 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 sai. Ah, isso não vale, cara. Isso não vale. Ah, ainda bem que pode ficar no mesmo bloco. Ixi, qual cor que é essa? Ai, o ciano, o ciano. Aqui, aqui. Mas eu tô pensando aqui. Se tá só eu e você, esses blocos tão sumindo, será que é pra um ganhar? Ou tem uma fase final que acaba? Ah, não sei. Ainda bem que não dá pra bater, porque senão você já estaria lá embaixo. Ah, tá. Eu queria te jogar. Azul, 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 azul. Ai, tá muito rápido agora. Até porque esse daqui é o meu mundo, né? Dá uma olhada na cor das montanhas ali em volta. Ah, que seu mundo aqui, ó. Agora é a cor, é a sua cor, cara. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. A cor do cocô, cara, você perdeu. Então vai, vamos ver se você é bom mesmo. Não, você quer que eu fique como? Até amanhã aqui? Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Eu não acredito. Eu fui falar das montanhas. Eu tava olhando pras montanhas e me distraí. Me distraí, cara. Então vai, branco, branco, branco. Qual mais que você quer? A próxima vai ser laranja, quer ver? Eu tô aqui. Você vai te olhando, hein? Ah, tá muito fácil. Mas olha a velocidade que o tempo tá passando. Verdade, tá muito rápido. Vai, 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 vai. Ai, eu achei, eu confundi por um segundo. Eu pensei, será que é a mesma cor que eu tô correndo? Ixi, agora já era. Ah, pé do lado aqui. Você quer que eu caia hoje, cara? Eu não vou cair. Então vai, vamos ver se você é bom. Eu te desafio a ficar mais quatro rodadas. O quê? Uma, duas, três. Ai! Essa foi por pouco. Cinza, cinza. Nossa, o tempo tá muito rápido. Duas rodadas, mais duas, hein? Vamos ver, vamos ver. Marrom, marrom, marrom. Nossa, cadê o marrom? Perdi, perdi. Não, não valeu. O que foi isso? Branco, branco. Eu pulei na hora. Nossa, Lopers, foi muito na hora. Acho que pra mim até largou. Tá muito rápido, tá muito rápido, tá muito rápido. Eu não quero mais, eu não quero mais. Laranja, laranja, laranja. Vai, 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 vai. Uma hora vai bugar, uma hora eu não vou saber. Agora vamos ver, hein? Azul. Ih, já era, já era. Nossa, mas tá tendo um pouquinho de sorte também, né? Que sorte o quê? Habilidade aí, cara? Cansou já de bebê? Eu não vou perder, né? Eu já falei que perdi agora. Eu tô aqui só pra ver você cair. Não! Ai, como é bom ter uma perna quentinha. Eu também tô com a perna. Ainda bem que eu peguei a perna direita, que é a perna que eu chuto. Ah, é? Eu quero ver já a gente ter meu braço direito aqui, ó, pra ficar melhor. Aí você vai ver. Calma, calma. Olha aqui, ó. Ah, aqui tá diferente. Gente, aqui você vai ganhar o braço direito que você falou e aqui eu vou ganhar o tronco. Então vamos logo, cara. Eu quero voltar a ficar colorido. Não vejo a hora de chegar no 100%. É, eu já tô ficando mais bonito. Então, vamos embora. É, López. Ainda bem que aqui você não tá de lava, hein? Ah, Davi. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Ai, ai, ai. Eu tomei um negócio desse aqui na cara. Corre. Eu não sei. Consegui, consegui. Consegui. Descorregador. Eu acho que eu já vou perder, cara. Ah, nunca perdi nessa fase, Davi. Não acredito que vai chegar a primeira... Vamos que a gente tem que classificá-lo, ó. A gente tem que ficar entre os oito. Nossa, tem uma banana aqui no chão. Eu achei que fosse você. Esse que é o problema. Ficar entre os oito é muito difícil quando você é o último. Você tá em último. Ah, acho que agora não mais, né? Mas eu acho que eu tava. Talvez... Só tá eu aqui? Eu acho que eu tô em primeiro, Davi. Ah, como assim em primeiro? Eu tô em primeiro e nem sabia. Não pode ser. Ai, eu bati. Olha, eu vou ganhar. Ai, eu tô te vendo. Eu tô atrás de você. Ai, não. Deixa eu passar. Eu tô preso nesse... Eu tô achando que eu tava em último. Fiquei em segundo. Ai, você também é o pamonho, Lopper. Você tava em primeiro? Como você achou que tava em último? Agora eu quero ver, Lopper. Esse daqui é o Block Dash. Ai, Block Dash não, cara. Tudo menos Block Dash. Ih, já levei aqui, ó. Passei a perna na banana. Você tá maluco? Você tá maluco? Eu vou jogar uma banana lá no fundo. Quem caiu, caiu. Derrubei até o Papai Noel. Um dia isso volta, tá? Um dia isso volta. Você não fica ligeiro, não. Davi, você sabia que tinha uma fase esses dias que era o Block Dash Laser? Era aquela... Igualzinha a fase do Laser, mas nessa fase. Aí ficava vindo as barreiras do Block Dash e do nada Laser no chão. Não pode ser. Os dois mais difíceis juntos? Era a fase mais difícil que eu já joguei. Uh, quase que eu fiquei pra trás. Ih, Davi. Ó o palhaço, ó o palhaço. Uh, levou. Ih, o palhaço é você. E eu o quê? Eu tô aqui, ó. Passei sem relar no espinho. Ai, não, não. O espinho. Você não fez isso comigo, Davi? Não. Você vai ver, cara. Acabar com esse cara aí, ele tá na nossa frente. Aí, acabei com ele, ó. Agora ele já era. Ah, eu só tô focando em passar. Aí, ó, ó, ó o Karma aí. Uh, uh, uh. Levei. Tá ficando muito difícil. Ah, tá, tá. Ai, não. Não, 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 não. Essa aqui é aquela fase que se você erra, já era. E agora? O que eu tenho que fazer? Não, não. É parkour. Tinha que acertar. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu ganhei, eu acho. Eu ganhei. Não. Muito fácil. Muito fácil. O quê? Você também caiu. Foi roubado. Foi roubado. O que que tá com as regras aí, ó? Roubado coisa nenhuma. Ah, mas não importa. Pelo menos eu agora tô com o meu peitoral colorido. Eu tô com o braço pra te bater. Não, não. Sai pra lá, sai pra lá. Eu vou te chutar com a minha perna colorida. Eu quero o meu peitoral. Então vamos logo nesse daqui, que agora eu vou ter a minha outra perna. Vamos. Vai. O quê? A gente tá naquele mundo colorido, Lopers. Lopers? Cadê você? O mundo colorido virou branco e eu caí. Nossa, parece que depois que você pisa duas vezes... Lopers, cadê você? Eu não tô enxergando nada. Talvez é porque eu tenha jogado um efeitinho na sua cara. Ah, um efeito. Será que esse efeitinho que tem aqui... Ai, que isso não. Você me deu náusea. Você me deu náusea. Eu acabei de pegar. Minha tela tá toda tonta. Eu tô parecendo você, cara. Você tá tudo tontão. Do jeito que você é. Isso sim. Sempre que a gente anda, o bloco fica cinza. E depois que a gente pisa no bloco cinza, ele cai na hora. Eu morri. Davi, eu caí. Eu não sei como. Eu caí. O quê? Como que você caiu? Foi você. Você pegou alguma no que bloco e me trolou. Não, eu não peguei nada. Eu tava com cegueira. Ah, você sim. Você não vai me enganar. Agora você vai aprender com o melhor do mundo, então, Lopers. Ai, você acha... Eu acho que você não dura mais um minuto nessa bula da forma. Duvido você pegar no que bloco. Eu duvido. Eu vou te ensinar aqui, ó. Era pra você ficar com náusea. Mas como eu não tenho oponente, você se deu bem. Eu tô aqui em cima só vendo, ó. Você tá desenhando alguma coisa, cara? Eu vou te mostrar. Olha esse... Você caiu e voltou. Você tá de hack? Eu vou fazer uma brincadeira só. Eu vou fazer um L de Lopers, ó. E vou voltar. Você vai cair, cara. Não tem como escrever. Você vai cair feio. Agora, ó. L, agora um O. Vou fazer um O. Agora um P. O de Ornitorrinco. Ih! Ah, pelo visto, Lopeira Bananeira perdeu pro Davi Ajando, hein? Coisa nenhuma. Minha internet caiu. Minha mãe me chamou. Eu tive que alimentar um dragão. Gente, desculpa. Mas, Lopers, ó. Eu não vou nem ficar te zoando porque isso não importa. Porque agora eu tenho as minhas duas pernas coloridas. Ah, falta um braço e uma perna aqui ainda. Você tá na metade. E eu só notei a parte de cima. Mas aqui, ó, eu vou ganhar meu braço direito. E você vai ganhar a outra perna. Finalmente. Vamos, vamos. Vai. Tá, Lopers, você já jogou futebol americano? Nunca joguei. Mas, ó, vou fazer todo mundo aqui. Ai, quase que eu tomo uma marcelada. Eu vou dar um touchdown aqui. Vou fazer... Nossa, me jogou pra longe. Eu fui arremessado pela bola. Não é por nada não, cara. Mas eu vou chegar em primeirinho, hein? Já tô em primeirinho aqui. Eu tô vendo uma banana dourada lá na frente. Sou eu mesmo, Lopeira Bananeira. Ai, então acelera. Nossa, de novo. Ai, ai, como é bom estar na linha de chegada. O Bananeira. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô perdendo o feio. Eu vou derrubar um cara, hein? Ah, derrubei o cara. Cheguei primeiro. Vai, vai, vai. Nossa, eu tô muito lerdo. Ah, é você essa banana aqui no chão? Davi, é melhor você correr, não. É melhor você correr. Ah, deu bom, deu bom isso aí. É, Lopes. Pelo visto, a sua lava vai ter uma certa vantagem agora. Ah, não. Eu não sou de lava. Eu sou a banana dourada. Ah, então vai ser uma banana frita, hein, Sucine. Eu nunca joguei essa fase. Que fase é essa? Essa é a fase. Ih, foi todo mundo queimado. Aqui você tem que tomar cuidado, Lopes, que a lava vai subir. Então você tem que ser rápido. Vem, 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 vem. Pula, pula. Não! Pula pra onde? É impossível. Eu acho essa fase aqui impossível. Você tem que pular pro alto. Senão o bastão te pega. Ai! Consegui chegar ali, né? Acredito. Tá de brincadeira. Eu consegui chegar, mas caí na lava de novo, Davi. Não, 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 não. Ah, eu caí também. Isso não está acontecendo comigo. Ninguém vai ganhar essa fase. É isso que eu tô vendo. Ih, Lopes, é porque você nunca jogou com o Davi Ajana. Eu já tô quase. Você já tá. Não é possível, cara. Você é muito bom. Essa é a fase que eu nunca ganhei. Essa fase é a que eu acho mais difícil do estabogar. Só porque eu falei, eu pulei diretamente na lava. Essa fase é impossível. Agora, paciência, eu já tô quase mais aqui. Ah, é você ali. Eu tô na linha de chegada. E cadê você? É você ali, cara. Me espera aí, mano. Você tá rápida. Ah, eu que não sou besta, não. Ih, hu. Eu achei que a banana ia te acertar. Já pensou? Eu caio na lava e você ganha? Ah, quase que eu acerto. Se aquela banana... Se você pisasse naquela banana, eu teria ganhado. Ah, é verdade, Lopes. Mas se for pensar, eu tava bem na frente, né? Então foi justo eu ganhar. Ah, tudo bem. Olha, você... Só falta o seu braço... Seu braço esquerdo ainda. Uh, agora a coisa tá ficando boa. Ah, é verdade. Eu também só tenho o braço esquerdo. E, Lopes, a gente só tá conseguindo isso porque todo mundo tá comentando colorido. Você viu só os comentários? Eu vi. Todo mundo comentou. Mas quem não comentou ainda, Davi, tem que comentar, né? Não pode perder. Mas é lógico. Porque, ó, ainda falta a nossa missão de 100%. A missão em que, finalmente, a gente vai voltar ao normal. Ah, se você olhar desse lado, assim, eu já tô normal. É verdade. Só o braço. Mas é melhor ficar tudo colorido, né, Lopes? Lopes, então... É, é, é. Vamos. Então vamos. Ai, Lopes, eles não param de vir atrás da gente. Sai daqui, mano de zumbi. Isso. Tem que falar pros seus irmãos parar de atacar a gente, cara. Ih, o que você tá pensando, cara? Eu vou... Não. Ah, 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 Lopes. Eu tenho um Lopes com a roupa toda rasgada aqui, igual você. Você vai ver, cara. Sabe por que eu sou um sobrevivente no Apocalipse Zumbi? Lopes, tem que focar. A gente precisa chegar lá no avião. Vem. Então vai lá. Sobe, sobe. Isso aí. Sobe aí. Sobe aí. O que você tá fazendo? Rápido, Lopes. O nosso resgate já tá chegando. Eu acho que você não tá mais tão animado assim, né? Eu não vou esquecer disso, tá bom? Aqui tá o nosso avião, Lopes. Aquele que caiu enquanto a gente tava no Apocalipse. Eu acho melhor a gente pegar alguns suprimentos, porque depois o túnel tá o nosso resgate. A gente só tem que achar algum baú com alguma coisa útil. Tem algumas roupas aqui, ó. Já tem uma leve armadura. Melhor que essas roupas rasgadas. Tem uma vara de pesca. Olha isso aqui. Nossa, Lopes. É muito melhor do que eu pensei. Tem até maçã dourada. Eu acho que o pessoal que tava viajando nesse avião aí tava um pouquinho empolgado. Deve ser equipamento de policial. Exatamente. Agora, Lopes. Eu acho que a gente só tem mais 10 minutos. Eu ouvi dizer que o avião vai partir. Não esse daí, obviamente, né? Porque esse daí já partiu faz tempo. Temos que correr, então. Então, rápido. A gente só precisa cruzar o túnel. Rápido. Nossa, olha onde a asa do avião parou aqui. Olha o tamanho do avião. É gigante. Isso é muito triste, Lopes. Depois que aconteceu esse Apocalipse, só aconteceu tragédia. Ah, é claro. O Apocalipse zumbi tá destruindo a cidade. Ela já é uma cidade praticamente fantasma. Com pouquíssimos sobreviventes. Só sobrou esses zumbis. Falando em zumbi, Lopes, dá uma olhadinha pra ponte. Essa não. Já faz 15 dias que a gente tá tendo que destruir esses caras. Os zumbis se botaram. Pois é. Agora eles estão resistentes ao sol. Os zumbis estão evoluindo a cada dia. Olha isso daqui. Eles ficam debaixo desse túnel onde não tem acesso ao sol. E estão evoluindo. Ainda bem que a gente encontrou essas ferramentas aqui. Nenhum zumbi vai ter chance. Agora lembra de correr lá. O que você jogou? É uma granadinha, cara. É tipo um TNT. Que sorte ter encontrado aquele baú. Agora vão, porque só faltava em 7 minutos. E agora, zumbi? Antes tava fácil, né? Com aquela espada de pedra. O resgate deve estar próximo, Davi. Então é melhor apressar. Acaba com eles. Acabamos com todos. Agora é só cruzar o túnel, Lopers. Davi, eles evoluíram para zumbis gigantes agora. O quê? Isso deve ter acontecido. Porque eles pegaram todo mundo, Lopers. A gente tá virando ração de zumbi. O quê? Eu que não vou virar picadinho de zumbi, não, cara. Você tá doido? Ainda bem que eu sou mais rápido que você. Vai, vai, atrair eles. Corre, Davi, corre. Joguei a granada. Davi, ajuda. Então você vai ficar brincando com granada, né? Eu tava tentando acertar os zumbis. Eu ainda visei pra correr. Vou jogar mais um aqui. Vai. Não, 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 minha vida. Cuidado, Lopers. Cuidado, cuidado. Tá cheio de zumbi aí. Cuidado. Eles te pegaram, Lopers. Você tá viajando agora? Mas agora eu vou te vingar. Fica tranquilo, Lopers. Eu não vou deixar você morrer em vão. Você acabou de me matar, cara. Você acha que eu tô... Eu não sei. Que mentira. Foi o zumbizão ali, ó. Nossa, que ataque. O que você tá pensando, cara? Eu sou mais rápido que você. Aqui é o Davi Ajando. O Exterminador de Zumbi. Se não fosse eu, esse zumbi ia te dar um socão, cara. Se não fosse você, o zumbi não tava nem atrás da gente. Com esse seu cheiro podre aí, ia atrair todo mundo. É por isso que tem um apocalipse, cara. Eu falo pra você tomar banho e não tomar banho, aparece um monte de zumbis xinti na caatinga. Ah, recarrega, recarrega. Isso que você tá falando não faz sentido. Oh, vai. Esses zumbis gigantes, eles evoluíram tanto que eles conseguem criar novos zumbis do chão. Então a gente tem que acabar com eles primeiro. O quê? Atrás de você. Nossa, dois corações, dois corações. Um já foi, um já foi. Vou deitar isso aqui. Eu já fui, né? Ah, não, cara. Você é muito fraco pra um apocalipse. Eu é que vou fugir daqui, eu não quero... Foi, 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 López. Agora é a nossa hora. Eu acho que já foram todos. Vem aqui, vem aqui. O que você tá pensando? Não tá bom, cara. Parou, parou. Oh, você vai perder na granada, hein? Eu já tô escutando o barulho do motor, López. Corre. Ali, ali, ali. Obrigado. Vem, 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 vem. Mais 30 segundos, eles vão andar no piloto automático. Vamos. Acelera. Vai, 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 vai. Rápido, já estou aqui. Acelera, acelera. Tchau, zumbi. Conseguimos, sujeiro da apocalipse. É, por pouco que a gente não é comido por zumbi, hein, López. É verdade. Pelo menos estamos no 100%. É, tá viajando do jeito que tem que ser, todo colorido. Isso a gente só conseguiu por causa de todo mundo que tá... Ah, isso tá muito estranho. Olha o que eu guardei desde quando eu acordei e perdi as minhas cores. O Davi é colorido. Isso não é normal. Com certeza foi a casa dele que roubou todas as cores do mundo. E quer saber? Eu vou acabar com isso agora, pra eu nunca mais perder as minhas cores. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. 3, 2, 1, e... O quê? O que foi isso? A gente estudou a minha, mas não tem problema. Agora sim, resolvi. Ai, López, a minha casa, o que você fez? A sua casa tá roubando as cores. Então eu tive que acabar com ela, pra eu nunca mais perder as cores. Ai, López, volta aqui. Ai, mas que barulho é esse? O melhor... O que que tá vindo lá de cima? Tá parecendo um meteoro. Eu acho que ele vai cair aqui na vila. Rápido, galera. Corre, corre, corre. Foge! Nossa, mas o que que tá acontecendo aqui? Parece que foi mesmo um meteoro. Ai, que coisa, a pessoa se pega na minha casa. Alô, tem alguém precisando de ajuda? Tem alguém aí? Eita, pera lá. Ah, aquele ali é o Herobrine. Mas ele parece que tá um pouquinho maior. Herobrine, você tá bem? Você se machucou? Na verdade, parece que ele tá preso. Mas o que são essas coisas aqui? Tá parecendo o portal do Andy. Mas também tem a cor do Herobrine. E olha, tem até outros aqui. Um azul escuro com vermelho. E ainda esse verde. Eu não faço ideia do que seja. Mas eu acredito que aquele lá seja do Herobrine mesmo. Afinal, ele tá aqui na frente. E aqui nesse baú ainda tem o olho dele. Ai, não pode ser. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ai, por favor. Não aconteça nada de ruim. Doze. É realmente o portal do Herobrine. Eu não seria louco de entrar aqui, né? Ai, ai, ai. Será que eu vou? Será que eu não vou? Rápido, comenta aí. Se você quiser que eu entre no portal do Herobrine, escreve Herobrine. Comenta, comenta, comenta. E aí vocês vão junto comigo. Ai, tá bom. Então vai. Três, dois, um. Nossa. Parece que eu tô no mundo do Herobrine. As folhas azuis. A grama tá até mais saturada. E a água toda branca. Complicado que esse branco é o olho do Herobrine. Agora que eu lembrei. Quando eu entrei nesse mundo, apareceu uma mensagem que eu desbloqueei a maçã do Herobrine. Eu tenho essas maçãs aqui. Mas eu acho que elas não vão ser tão úteis. Então deixa eu pegar meu machado e vamos ver se eu consigo essa maçã logo. Ah, parece que deu certo. Maçã do Herobrine. Será que eu vou ficar todo azul? Ah, eu vi que já me deu velocidade. Além de força. É, vaquinha. Essa vaquinha tá diferente. Olha isso. Agora que eu vi o olho dela. Ela é uma vaca do Herobrine. Sai pra lá. Sai. Pelo menos ela já me dá um filé assado. Quanto mais comida, melhor pra enfrentar o Herobrine. Na verdade, eu tô no planeta do Herobrine. Mas vai que ele não tá aqui. Acho que pode ser que seja só uma lenda também. Vamos explorar mais um pouquinho. O quê? Esse minério aqui tá parecendo diferente. Era lá. Brineante. Ah, era só o que me faltava. O minério do Herobrine. Agora eu vou ter que fazer um teste aqui, né? Vamos colocar esse graveto. E agora o minério. Eu sabia! A picareta do Herobrine. Vamos ver o que ela faz. Clique com o botão direito pra obter Fortuna 100. Parece que agora ela tá encantada. Então agora eu posso pegar as coisas aqui. 64 car... Mais ainda. Eu ganhei praticamente 80 carvões. Mas eu tô aí interessado nesse minério do Herobrine. Deixa eu pegar todos. Porque se depois eu vou ter que lutar com o Herobrine, eu preciso pelo menos ter as armas dele. Senão vai ser injusto. Prontinho. Espada do Herobrine. Machado do Herobrine. E ainda a pá do Herobrine. Eu não sei pra que que eu vou usar essa pá, né? Mas tudo bem. Pelo menos ela é muito rápida. E agora o que eu queria testar. Porque essa armadura de ferro aqui, ó. Não tá com nada. Então vamos fazer igual a gente faz as outras armaduras. Deu certo! Peitoral do Herobrine. Calça do Herobrine. Capacete do Herobrine. É até branco. Olha que massa! E agora as botas. E já que sobrou, eu acho que eu vou tentar fazer umas maçãs também. Vamos ver se é raro. É exatamente assim. Que maravilha! Então tá. Peitoral. Calça. Capacete. E bota. Só faltou o meu olho branco. Mas isso eu nem quero não. Agora vamos testar essas armas do Herobrine. Me desculpa, vaquinha. Não tá parecendo grande coisa, não. Mas o que que tá escrito aqui? Use o botão direito. Ah, é. Eu acho que agora eu entendi. Eu posso criar raios! E esse machado provavelmente vai quebrar toda a árvore. Eu não falei? Ele é muito bom. Socorro! O que que tá acontecendo? É, apareceu esses nobs aqui em cima. Ai, tem gente correndo atrás de mim. Essa não. Esses são os seguranças do Herobrine. Ai, come a maçã. Come a maçã. Ah, pelo menos eu fico mais rápido. Pelo visto, eu vou ter que acabar com eles. Ali que você vai ver só. Você não imaginou que ia ter essa super espada aqui, né? Ai, essa super espada aqui não dá dano em você. O que que tá acontecendo? Eu vou ter que bater na mão. Vem, vem. Haha. O que que você tá pensando, hein? Aqui você não é nada. Eu tenho a armadura do Herobrine. Ih, agora só falta a entidade. A entidade não. O Herobrine já apareceu. Corre, 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 corre. Ah, e o Herobrine também não tem dano pelo raio. O que que é isso? Eu levei muito dano. Ai, mas vocês vão ver só. Pelo menos os pequenininhos eu consigo jogar raio. Agora você, Herobrine, você vai sentir o sabor da... Eu ia falar da minha espada, mas a verdade é a sua espada. Toma. Parece que eu tô tirando bastante dano de você. Não, para de me jogar pro alto. O que que você tá pensando? É, você é o Herobrine, né? É verdade. Ah, volta aqui. Você tá quase indo embora, Herobrine. Uhul. Não, não, não. Não joga pro alto, não. Vai, falta pouco. Falta pouco. Uhul. Parece que o Herobrine não foi páreo para o da Viajando Brine. Parece que eu consegui. E ainda ganhei esse super cajado do Herobrine, que me ajuda a teleportar pra qualquer lugar. Vou mirar lá na frente. Ai, eu tô queimando, eu tô queimando. Ai, ainda bem que eu saí rápido. E além de teleportar, eu consigo trazer também aquela galinha pra lá. Olha só que legal. Foi mal de ertrudes. E a outra função desse cajado mais que especial é fazer isso daqui. Uhul. Uhul. Ele manda qualquer monstro pro espaço. E o melhor de tudo é que ele ainda explode lá em cima. Ele é muito forte. Mas mesmo tendo derrotado o Herobrine, tudo indica que eu tenho um novo inimigo. Muito bem. Parece que esse, então, é o portal do Hug. Eu já não tenho nem mais medo, porque eu sei que essa barreira não vai deixar ele vir atrás de mim. Aqui tem o olho do Hug. E pelo visto, o portal é só eu fazer a mesma coisa. Colocar os doze olhos pra conseguir ligar ele. Exatamente assim. Segundo o Herobrine, eu já ganhei esse cajado mais que especial. Eu tô ansioso pra saber o que é que eu vou ganhar no do Hug. Até porque no do Hug tem esse daqui, que parece ser bem mais difícil. E esse último. Que eu não faço ideia do que seja. Então vamos, porque eu quero muito ir nos outros. O quê? Grama azul, água laranja. Ai, eu tô aí mesmo no mundo do Hug. Olha só pra isso, tem até a vaca do Hug. O que será que ela dropa? Vem aqui, vaquinha, deixa eu fazer o teste. Ai, ela não tá dando nada demais. Só esse filé mesmo. Mas pelo menos ele já vem assado. Eu já vou é procurar o minério do Hug. Porque se na outra teve, eu acho que aqui eu também vou conseguir. E como é a segunda missão, eu acho que ela deve ser bem mais forte. Então vai, 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 vai. Sem dúvida, esse daqui é o minério do Hug. Tem vários ainda. Ainda bem que dá cinco por vez. Eu acho que esses 55 dão. Agora é só eu fazer a mesa. E agora começar a craftar. Eu não tô acreditando. Dei uma olhada no tamanho dessa picareta. Não é à toa que tá escrito picareta gigante. Essa espada diz que os mobs ficam indo à composição por três segundos quando eu ataco. Olha lá, a vaquinha. A vaquinha tá levando dano, mesmo correndo. E morreu lá embaixo. Já essa picareta. Eu posso quebrar a 12 blocos de distância. Dá uma olhadinha a distância que eu tô. E eu consigo quebrar daqui. É lógico que é terra, né? Mas com a pedra vai funcionar melhor ainda. Ah, e essa não. Parece que anoiteceu. E tá cheio de monstro ali na mesa de trabalho. E o pior de tudo, que é o monstro do Hug. Corre. Que creeper é esse? Eu nunca vi creeper azul. Ainda bem que eu tenho aqui o cajado do Herobrine. Eu vou pegar todos. Prontinho. Muito mais fácil. Agora deixa eu fazer logo a minha armadura aqui. Porque eu preciso da armadura do Hug. Olha, pra isso tem até o rosto do Hug aqui. Eu não sei se eu gostei muito, na verdade. E depois de correr muito atrás do Hug. Haha. Parece que eu encontrei ele. Seria muito bom se eu conseguisse acertar daqui. E não precisasse chegar lá perto. Consegui. Haha. Toma essa, Hug. Foi um oizinho do Herobrine pra você. Ah, e essa não. O que você tá fazendo comigo? Vai, come a maçã. Senão eu vou morrer. Ah, ele também me joga pra cima. Ai, parece que ninguém me deixa no chão. O Herobrine me jogou. O Hug me jogou. Eu já tô aí de saco cheio. Você vai sentir o poder da sua espada agora. Toma, toma. Haha. Ai, ainda tem esses filhinhos do Hug. Tá todo mundo me atacando. Eu tenho umas 10 pessoas. Sai vocês também. Eu não quero ninguém. Eu só quero sair daqui. Uhul. Parece que deu certo. Agora é só acabar com eles aqui. Sai, 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 sai todo mundo. Haha. Uhul. Uhul. Ha, ha, ha. Mais uma missão cumprida. Ih, parece que eu tenho um brinquedinho aqui comigo. Eu só preciso mirar em algum lugar e... Vai. Uhul. O que foi isso? Não pode ser. Será que fui eu que fiz esse buraco? Parece a melhor escavadeira de todas. Continua. E pelo visto não tem fim. Olha só. Chegou até a Bedrock. Isso que eu chamo de escavadeira. Mas ainda tenho mais duas missões. Ha. E pelo visto, olha ali em cima e olha pra cá. Eu vou ter que enfrentar o Sonic X. Ai, que cara mais feia. Eu só espero que ele não seja grande assim. Porque eu sei que o Sonic é bem rápido. Se ele for grande, então... Ha. Aí eu vou tá lascado. Eu só preciso, então, completar o portal com os olhos do Sonic X. E agora o último. E me aguarda, Sonic. Parece que eu tô mesmo no mundo do Sonic. E olha o que apareceu. Garras do Sonic X desbloqueadas. Ha. Eu já quero saber o que essas garras fazem. Parece que aqui as vacas também são azul. Toda... Eita, mas parece que elas são mais rápidas. Mas é lógico. Tá todo mundo do Sonic. Ha. O quê? Que explosão foi essa? Foi você, vaquinha? O que que é isso? Parece que eu já sei o que aconteceu. Dá uma olhadinha no que tem ali atrás. Uh. Que isso? Que velocidade é essa? Ai, eu tô esquecendo que eu tô no mundo do Sonic. Ah, é? Vocês querem saber? Então vem. Uh. O que eu cavei? Não, não, não. Uh. Ele me mandou pra fora do buraco. Ha. Parece que ele não foi tão esperto. E o teu porquinho... Ih, mais Creeper, sai. Ia falar. Tem até o porquinho do Sonic também. Parece que eu não posso é perder tempo aqui. Olha só uma moeda. Uh. É, é, é. Pera lá. Por que que eu tô voando? Ah. Eixi um coração. Eu é que não vou relar mais essa moeda. Mas agora chegou a hora da gente escavar esse mundo. Ainda bem que o Hug ajuda a gente. Uh. Parece que eu já tô vendo. Eu acho que é aquele ali. Deixa eu quebrar mais. Ah, isso aí. Já tem até aqui no chão. Sonic Zit. Então esse daqui é o diamante do Sonic. Agora é só fazer as ferramentas. Ha, ha. Espada, picareta, machado e pá. Eu acho que tudo deve ser muito rápido, né? Afinal, a gente tá falando do Sonic. Então a pá é rápida. A picareta... O que foi isso? Dá uma olhadinha pra isso daqui. Só dá pra escutar o barulho da pedra quebrando. É muito rápido. E a espada que tá dizendo que a cada ataque eu jogo o mob mais longe. É, mas na verdade eu tô matando de uma vez. Então vamos ao Creeper de cobaia. Ha. Vem pra cá, Creeper. É, ele tá indo pra longe, mas não pra muito. Será que essa espada funciona mesmo? Ha, que... Uh, uh, uh. Ele foi pra lá. Vem, Creeper. Tô esperando vocês. Ha, ha. Eu vou jogar ping pong de Creeper. Ai, mas tá difícil de achar esse Sonic e... E pera lá. Eu ainda tô com a roupa do Hug. Ha, não pode ser. Chegou a hora de colocar. A fantasia do Sonic... Eita, minha tela já ficou diferente. Eu tô começando a gostar. Ha, ha. Parece que eu tô cheio de efeito. E com certeza eu vou tá muito rápido. Ha, ha, ha. Com essa maçã do Herobrine ainda. Uh, uh. Aquela parte ali tá estranha. Por que que tá tudo vermelho? O Sonic X irá aparecer a qualquer momento. O que que me atacou? Eu já ataquei e você nem viu. Lerdo demais. Ai, essa não. Parece que o Sonic tá aqui. Ha, você quer saber? Então vem pra cima, Sonic. Eu tenho o cajado do Herobrine. Não sei se você conhece. Ha, ha. Mas vai conhecer agorinha. Uh, uh. Ai, ai. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Sai, 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 sai. Toma, toma, toma. Ha, ai. Meu coração tá tudo preto. Eu não consigo acertar ele. Cada hora ele tá num lugar. Ai, ele ainda me ataca super rápido. Eu não consigo nem esquivar. E ainda tem essas boedas. E olha só. Eu encosto e elas me dão dano. Ainda bem que eu tenho a espada dele. Joga ele pra longe. Então ele me ataca e depois vai pra longe. Ha, ha. Falando longe, eu posso continuar usando o cajado. Uh, uh, uh. Explode. Ha, ha. Parece que você não gostou disso, né, Sonic? Eu vou continuar usando. Eu não quero nem saber. Ha, e agora? Tchau, Sonic. Ha, tá viajando um Sonic X Zero. Sonic vencido e totem de velocidade aqui na mão. Eu só preciso clicar. E agora eu posso ter até quatro vezes mais velocidade. Uh, uh, uh. Eu acho que eu consigo andar até sobre a água. Ha, olha só. Ha, ha. Muito massa. Parece que agora já descobrimos quem vai ser a minha próxima adversária. E o nome já diz, né? O quê? Ah, que... Como que ela ficou desse tamanho? Ha, eu achei que ela já tava grande. Mas agora ela tá gigante mesmo. Ha, agora ela diminuiu. Eu acho que deve ser algum poder que ela tem. Mas rápido. Chegou a hora da gente ir no nosso último desafio. Toma esse ovo aí pra você. Ha, ha. Vamos colocar o olho da Alex gigante e ligar o portal pra chegar na dimensão dela. Aí ela ficou grande de novo. Rápido, rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, três, onze, doze. Aí ele ligou. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo de ir, mas ainda bem que vocês estão aqui comigo. Então, vamos. Pois é. Parece que esse é realmente o mundo da Alex gigante. Olha só o tamanho dessas árvores. Ha. Eu tô parecendo uma formiguinha. Uma formiguinha rápida. Graças ao totem do Sonic. Tem até vaca. É, é, vaca. O que aconteceu que essa vaca é maior que eu? Sai pra lá, vaca. Mas não é possível. Como a Alex é gigante, parece então que todos os mobs daqui vão ser também. Ah, mas não pode ser. Tá parecendo a Alex aqui. Só que no modo zumbi. Corre, corre, corre. Ainda bem que eu tô com a boda do Sonic. Ha. Vem pra cá, Alex gigante. Vamos ver se você é boa mesmo. Eu fico pequenininho perto dela. Olha isso. Ela dá dois de mim. Ainda bem que a minha espada do Sonic manda todo mundo pra longe. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. Quando a Alex gigante de verdade aparecer. Então é melhor eu pegar logo esse braço do Hug e começar a minerar. Vai. Uh. Ah, esse braço é muito bom. Agora cadê o minério da Alex? Ah, parece que eu já tô vendo por aqui. Vem pra cá. Parece que o minério da Alex tem o rosto dela. Ah, eu não achei isso uma boa coisa não. Dá um medo. Mas eu preciso pegar mais logo. Porque eu preciso fazer a armadura da Alex. Parece que agora eu estou com a armadura da Alex gigante. Uma simples armadura que é capaz de me dar 75 pontos de defesa. Isso quer dizer que ela deve ser muito forte. Mas em compensação, eu tenho as armas dela também. E que arma? Olha só o tamanho dessa espada. É a maior espada que eu já vi. E ainda tem o machado, a pá e a picareta. Eu acho que a gente vai ter que testar isso daqui. Essa árvore, ela tem praticamente 4 blocos de madeira. Será que só usando... É, galera. Esse machado é bom mesmo. É, como eu ia falando, eu acho que a pá também é boa. Quebrou toda a terra onde já se viu isso. E eu acho que dessa picareta gigante, a gente não pode esperar nada diferente, né? Afinal, aqui diz que ela é capaz de quebrar mil blocos de uma vez. 3, 2, 1... O quê? Eu não estou conseguindo ver nada. Mas alguma coisa me diz que foram mil blocos quebrados aqui. Chegou a hora da espada. Aqui diz que a cada golpe, ela fica mais forte. E ela tem 12 de ataque. Oi, zumbi. Eu acho que eu vou ter que testar. Vamos lá. 2 ataques. Foi para 14. A espada já está encantada. Eu vou acabar com esses zumbis para eu ficar bem forte a hora que a Alex chegar. Ah, isso aqui. Vem me pegar, zumbi. Eu estou com a armadura da Alex. Vocês nunca vão ser palhas. Na verdade, não precisa encher tanto assim. Ai, 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 ai. Está cheio de zumbi. É, parece que alguém tem uma espada com 25 de dano agora. Ai, que mensagem é essa? Agora estou mais forte ainda. Como assim mais forte ainda? Parece que eu estou preso. Ai, ai, ai. Eu já sei o que está acontecendo. Eu estou parecendo uma formiguinha perto dela. Mas o lado positivo é que eu acho que ela deve ser do bem. É... É... Eu vou lá falar com ela agora que ela está pequena. E aí, dona Alex? O quê? Não, não, não. Sai para lá. Sai para lá. Sai para lá. Imagina quando ela fica gigante. Mas eu não quero nem saber. Se eu cheguei até aqui e derrotei o Sonic, o Herobrine, o Hug, você vai ver só. Porque você não vai ser nada. Ai, ela cresceu, ela cresceu. Ai, está mais forte. Parece que eu não consigo chegar perto dela. Mas já sei. Eu tenho aqui as armas das outras dimensões. Eu posso, então, ficar super rápido. Correndo tão rápido que ela não vai ser capaz de me pegar. E também vou poder acertar ela de longe, porque eu tenho o cajado do Herobrine. E agora, Alex? Parece que você não é palha para mim. Ai, parece que eu subestimei ela. Mas eu tenho que aproveitar agora. Parece que ela está... Eu ia falar para ela. Parece que ela está presa com esse tamanho todo. Toma o poder do Hug. Já sei. Eu vou colocar ela num buraco. E agora, Alex? Parece que eu te prendi aqui. Agora é só eu usar a espada dela. Porque agora ela está com 40 de ataque. Vai, 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 vai. Parece que eu ganhei. E olha só, ela dropou alguma coisa. Totem dos gigantes. O que acontece se eu aper... Parece que eu estou gigante. Agora sim, eu me encaixo nesse mundo. Alex foi facinho. E pelo visto, eu posso ficar gigante. Confesso que eu gostei muito disso. Mas pera lá. O que é essa outra coisa? Parece uma mistura do Hug, do Herobrine, do Sonic e também da Alex. E ele ainda tem mil de dano. Com ele, eu sou capaz de matar a Alex num hit. O Sonic rapidinho. O Herobrine virou uma criança. E o Hug, então, coitadinho. E foi assim que eu dominei as quatro dimensões dos monstros mais perigosos. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. E lógico, de se inscrever no canal se você não for inscrito, né? E me conta aí, qual dimensão você gostou mais? Do Hug, do Herobrine, da Alex gigante ou a do Sonic X? Comenta que eu vou dar coração. Eu preciso proteger seis vilas nesse vídeo. E pra isso, eu vou ter que lutar contra o Herobrine. Vou ter que ficar super forte e até virar uma criança pra salvar os villagers. Será que as vilas vão sobreviver? Ai, ai. Então tá bom. Lá vou eu salvar esses villagers de novo. Ah, ah. Vamos começar por esse daqui. Hum, eu acho que nesse livro aqui deve falar o que a gente vai fazer. Salvar a vila colorida do Herobrine. O que? Herobrine? Alguém disse Herobrine. Corre, corre, corre. O que? Mas pera lá. Aonde é que eu vim parar? E cadê o Herobrine? O Herobrine já tá chegando. Dá uma olhadinha lá pro lado, rapaz. Olhadinha pro... Ai, ai, ai. Eu tô vendo uma cápsula lá. Por que que essa vila tá tão diferente? Ela tá parecendo comigo. Mas tudo bem. Como é tudo colorido, eu acho que o Herobrine não vai ser tão difícil assim. Nossa, parece que é o Herobrine colorido. E o pior é que não é só um, não. São vários. Ô, seu gole, o que que tá acontecendo aqui, cara? Por que que tem tanto assim? O Herobrine já está a caminho. Esteja preparado. Ai, ai. Preparado, preparado. Tudo bem. Pelo menos eu tenho a minha espada do infinito aqui. Eu tenho certeza que ela vai dar conta. Eu acho que agora só me resta esperar. Ô, seus villagers, é melhor ir pra casa, galera. Vamos, vamos que a coisa vai ficar feia por aqui. O que? Eu acho que chegou a hora. Se prepara, gole. Essa missão é sua. Corra. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Ainda bem que eu tô com a espada do infinito. Porque assim que ele chegar, eu dou uma batidinha e todos explodem. Vem pra cá. E além disso, eu tenho esse poder especial de soltar flechas. Toma, flechada. Vai pra lá, cara. Eu vou jogar de longe mesmo. Eu não preciso nem chegar perto deles. Toma, toma, toma. Eu acho que já deve estar acabando. Só falta mais esse daqui. Pronto. Ai, ai. Pera lá, parece que tem mais bicho. Ai, ai, ai. Ai, eu achei que era só isso. Ah, mas tudo bem. Pelo visto, eu vou ter que acabar com eles. Com o Link e com a entidade 303. Sai pra lá. Ainda bem que essa arma é muito boa. Você tem certeza que você vai querer mexer comigo, cara? Ficou um até preso aqui, ó. Tchau, tchau. E agora, eu só preciso acabar com a entidade 303. Ainda bem que as minhas flechas não chegam até lá. Vai, vai. A entidade não teve nem chance. Olha só o tanto de flecha que soltou de uma vez. Apareceu alguma... O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu ia falar que apareceu o Herobrine aqui. E ele realmente já tá... Ah, ele tá aqui mesmo. Tem até esses filhinhos dele. Mas quer saber... Ah, ele tá me fazendo flutuar. O que que você tá pensando, cara? Vai pra lá, chulé. Parece que minha espada também te faz explodir, né? Vem. Nossa, acho que uns 4 hits eu mato ele. Então falta mais um pequenininho. Os villagers estão salvos. Graças a essa espadinha do infinito. Valeu, seu pavonha. Quem diria, hein? Dá viajando detonando o Herobrine. Mas agora vamos pro próximo, porque esses villagers não cansam de ter que ser salvos, né? O que será que diz no livro? Salvaram a vila dos villagers bombados. Esses villagers não tão parecendo muito bombados pra mim não, hein? Tudo fraquinho. Mas é lógico que eu já devia esperar, né? Se são monstros mutantes, é lógico que os villagers vão ser mutantes também. E aí, bobadões? Espera lá. Parece que o da Viajeiro tá fortão também. Finalmente eu ganhei os músculos que eu sempre quis. Tem até essas anilhas aqui, ó. Que os villagers fazem academia. Academia que você tá precisando, né? Ih, cara. Vai com calma aí. E na verdade eu vim aqui é pra salvar vocês. Então pode ficar todo mundo tranquilinho aí e me respeitar. Olha pra isso. Até a minha bundinha tá musculosa. E eu acho também que por tá mais musculoso, eu devo tá bem mais forte. Então pode vir, mutantes. Tá viajando, bobadão? Tá pronto pra acabar com todo mundo. Ah lá, o franguinho tá se achando, hein? Essa não. Parece que já começou. Vem pra cá, esqueleto. O que você tá pensando? Nossa, eles são muito fortes. Vai, 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 vai. Vem pra cá. Isso, um já foi. Agora só falta 50. O que esses creepers tão querendo, cara? Vai pra lá. Toma, esqueleto. Essa não, ainda tem um monte. Me ajuda aí, villagers. Vai, cara. É só atacar ele também. Toma, esqueleto. O que você tá pensando? Você só tem osso. Eu tô cheio de músculo. Só esse zumbi mutante que me joga pro alto. Ai, sai. Me ajuda, villagers. Eu já pedi cinco vezes, cara. Vocês vão ficar só olhando. Tem pressão minha ou parece que eles tão se atacando também? Eu acho que o zumbi não gosta muito do esqueleto. Isso, mais um zumbi pra conta. Ai, eu vi até ele pegando esqueleto. Sai pra lá e esque... Não! Eu acabei de ver o villager morrer. Ai, ele tá me ajudando mesmo. Eu achei que os villagers não iam me ajudar. Mas agora vocês vão ver só zumbis. Isso mesmo, cara. Vem no soco. Vem no soco. E depois de muita guerra, os villagers conseguiram acabar com os mutantes. Ah, parece que eu voltei a ser fraquinho de novo. Mas tudo bem, porque os villagers também. Já que tá todo mundo fraquinho, só resta ir pra terceira missão. Salvar a vila com construção segura. Essa daí eu domino. Então, pelo visto, é essa vila aqui que eu vou ter que proteger. Todos os itens de segurança já estão comigo aqui. O único problema é que eu só tenho três minutos pra proteger essa vila. Eu vou precisar usar um pouquinho de comando. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar essa água falsa aqui. Os monstros vão pensar que é água normal. Mas a hora que caírem aqui dentro, vão começar a levar muito dano. Então é só escolher o ponto. E é lógico colocar esse comando aqui. Agora haja paciência pra colocar tanta água aqui. Agora sim. A vila já tá toda rodeada de água falsa. Agora qualquer zumbi que aparecer... Volta aqui, cara. Fica vendo só o que vai acontecer. Ele vai começar a levar dano. E por mais que depois ele consiga passar, já vai ter perdido muita vida. Então é só assoprar que ele já morre. Agora que a água falsa já tá completa, vamos usar esse laser aqui. Que a hora que tiver um do lado assim, vai formar esse laser e com certeza vai impedir o zumbi. E agora com os comandos. Não passe de mágica. Todos já apareceram. Na verdade, tem uns meio bugados, né? Vamos arrumar. Prontinho. Você voltar pra cá. Eu acho que vai ser tão tranquilo. Porque eu tenho esse amiguinho aqui pra ajudar. Tá parecendo uma caixa de ferro normal, né? Mas dá uma olhadinha o que ela faz se aparece algum zumbi aqui. Isso, pega ele, pega ele. Agora que ele foi pra longe, não. Mas se eu colocar outro aqui pertinho... Tchau, tchau zumbi. Isso que vai acontecer com todo mundo que aparecer. Ela é tão forte que eu tenho que usar essa máquina aqui pra conseguir remover ela. E como fui eu que coloquei, eu sou a única pessoa que ela não ataca. Ah, e na verdade os villagers também. Pode ficar tranquilo aí, galera. Agora que já tá tudo pronto. A gente só precisa dessas câmeras aqui. Pra conseguir assistir tudo de camarote. Vixe, essa não. Parece que o ataque já tá começando. Ainda bem que os robôs estão sendo ativados. Isso, robô. Destrói todo mundo. Vamos, ataca, ataca, ataca. Não pode ter piedade. Até o Golem foi dar uma ajudinha. Isso me deu uma ideia. Pera lá. Eu acho que ninguém vai ligar se eu colocar umas ajudinhas aqui no chão. Vamos, Golem. Acaba com eles. Cada vez mais interessante. Essa não. Parece que alguns Golems estão morrendo. Então vai, vai, mais, 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 mais. O melhor apocalipse zumbi é aquele que você não precisa atacar. Eu falei que era o mestre da base segura. Os zumbis não chegaram nem perto dos villagers. Mas agora vamos salvar a próxima vila. Parece que nessa tem dois livros. Vamos ver o que diz o primeiro. Salvar o villager se inscrevendo no canal. Ah, e essa não. Porque agora eu não posso fazer nada. Eu vou precisar de você. Então se inscreve aí no canal pra essa vila ser salva. Vai, vai, vai. Os villagers estão em perigo. Fora que eu também sou muito legal, né? Vai, eu tô merecendo essa inscrição. Inclusive, eu tô pensando aqui. Quem se inscrever no canal e comentar villager. Eu vou dar coração e comentar de volta. Eu quero conhecer vocês. Quero saber quem aqui tá assistindo. Mas agora vamos pro segundo livro. Salvar a vila sendo um bebê. Vixe, eu prefiro ficar fortão, hein? Eu acho que eles falaram sério quando disseram que era criança. Tá viajando criança na área, então. E o que temos aqui? Eu acho que tá mais que óbvio que essa vila corre perigo. Olha pra isso. Todos os villagers estão em cima da casa. Parece que houve uma infestação de bebê husky por aqui. Ah, não. Até você, Golem, meu filho. Você devia estar protegendo todo mundo. Ai, que bem que são muitos mesmo. Eu acho que tem mais de 100 ali. Pelo visto, essa lava tem alguma coisa a ver com o desafio. Ah, e esse cajado do Herobrine? Deixa eu ver como que funciona. Eu acho que eu já entendi o que a gente vai ter que fazer aqui. Dá uma olhadinha no que eu consigo fazer com o bebê husky. É só eu clicar com o botão direito e ele é teleportado até aqui. Isso porque esse cajado me permite teleportar pra qualquer lugar. E aí, seu villager? Depressa logo, moleque. Eles estão pegando o Fabinho. Alguém me salvar? Beleza, Fabinho. Pode ficar tranquilo, cara. Só tenho que pegar meu cajado e voltar pra cá. Agora é só mirar em cada bebê e pronto. Ele cai de... Eu ia falar que cai diretamente da lava. Mas acho que esse daqui não caiu muito bem. Deixa eu ficar um pouquinho mais pra trás. Que agora eles vão cair certinho. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse cajado. Porque se eu apertar errado, eu vou ser jogado lá pro meio do zumbi. E aí não vai ser muito le... E na verdade, pelo visto, pode ser jogado até pra trás também. Mas daqui não vai adiantar eu trazer os bebês pra cá. Porque eles não vão morrer, né? Então vamos voltar lá pra plataforma. E venham, bebês zumbis! Ai, finalmente acabando. Eu não sei da onde... Eu enterrei, errei. Vem pra cá, vem pra cá, carinha. Eu vou jogar aqui debaixo mesmo. Vem. E o último. Davi, agendinho, mais uma vez salvando a vila. Até que eu fico bonitinho de bebê, hein? Agora tô todo feio aqui de novo. Mas tudo bem. Vamos salvar a próxima vila. O que que diz aqui? Salvar a vila com os golems da neve. Golems da neve? Onde que eu tô... E que frio. Por que que ninguém disse pra eu trazer o casaco? Ih, olha lá o cara diferente. Ih, village, toma cuidado, cara. Eu vim aqui pra salvar vocês. Eu já começo salvando desse fedor que você trouxe pra cá. Ah, rapaz, volta aqui que você vai ver só. Ai, pera, Davi. Eu preciso concentrar. Porque eu tenho uma missão. Eu não posso deixar esses villagers me estressar. Pelo visto, a minha missão tem a ver com esse globo aqui em cima. Mas parece que só tem um monstro da neve dentro dele. Eu acho que isso não vai ser problema. Ô, gole, ô, gole. Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês dois aí. Fala, garoto. Então, eu tenho que ver aquele monstro das neves lá. Mas eu acho que vocês dão conta dele, né? Eu acho que você não tá sabendo de nada. A cada 10 segundos, um novo monstro aparece. E a sua função aqui é reproduzir todos os golems. O que? Reproduzir golem? A cada 10 segundos aparece mais um monstro? Exatamente. É só você dar mais uma olhadinha. O que? Agora já são quatro ali em cima. Ai, golem, 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 golem. Tá bom. Eu tenho que reproduzir vocês, né? Tá. Então, eu vou fazer um exército de golem mesmo pra acabar com todos eles. Então, vai logo. Quanto mais o tempo passa, mais monstros aparecem. Ai, os monstros estão mesmo aparecendo. Ai, eu preciso ir rápido. Senão, daqui a pouco, a barreira vai romper. Ainda bem que eu tenho comigo o bloco de comando. Com essa coisinha linda aqui, eu vou conseguir fazer muitos golems da neve. E, além disso, eu tenho essa espada super envolcada da neve. Deixa eu ver o que ela faz. Nossa, ela atira a neve e caiu um raio de tempestade. Faz até fogo. Alguém apaga esse fogo aí. Mas, então, tá bom. Chegou a hora de fazer uns comandos e construir o meu exército de golem das neves. Eu só preciso colocar esse bloco aqui. Agora, com o bloco aqui, eu só preciso colocar um comando. Summon pra ele aparecer. E golem das neves. Agora é só colocar essa alavanca aqui. Agora eu preciso ser rápido. Olha o tanto de monstro que já tem ali. Logo, logo, esse bloco de gelo vai se romper. Então, vamos, golem. Por favor, apareça. Tá dando certo. E eu tô achando que exagerem um pouquinho. Eu não tô conseguindo nem me movimentar de tanto golem que apareceu aqui. Mas eu acho que logo, logo, o globo vai se romper. E é melhor os golems estarem prontos. Foi, o bloco se rompeu. Nossa, tá rolando a maior briga. Vai, golem, vai, golem. Acaba com ele. Vocês estão em muitos. Vai, 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 vai. Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima. Isso. Eu vou soltar um raio lá no meio. Pelo visto, mais uma vez, graças ao da Viajana, os villagers estão salvos. E no caso, foi esse da Viajana aí, né? Porque eu não fiz quase nada. Os golems que fizeram tudo. Valeu, tampinha. Ai, que frio, que frio. Deixa eu me esquentar aqui. Ai, tá bem melhor. Ainda bem que os golems da neve me ajudaram. Mas agora, a gente tem que salvar a última vila. E eu acho que essa deve ser a mais difícil. Vamos ver o que diz aqui. Salvar a vila usando bedrock. Nossa. Eu sabia que essa era a mais difícil. Vai ter bedrock. É, parece que o meu objetivo vai ser proteger essa vila aqui. Eu ainda não sei do que. É, mas tá cheio de bedrock aqui no meu inventário. E tem esse item que reforça todos os blocos. E aí, cara? Você sabe o que que tá... Me escuta aqui, ó. Eu tô falando com você. Sai pra lá, moleque. Tá bom, tá bom, metido. Mal ele sabe que eu tô aqui pra proteger a vida dele. E dos villagers, né? Então eu acho que o esquema é trocar tudo por bedrock. Começar trocando aqui. Será que tem alguém... Ah, tem um villager ali dentro. E pelo visto, o nome dele é Eduardo. E aí, Eduardo? Salva logo a gente! Haha, fica tranquilo. E olha só, parece que também tem a Bruna aqui. É melhor ficar aí dentro. Tem o Gabriel também. O filho está próximo! Ih, Gabriel, é melhor tomar um chazinho calmante, cara. Ah, e também tem a Maria. Bem aqui. Haha, parece que os villagers também tem nomes comuns, né? Inclusive, eu falei quatro nomes aqui. Se por acaso eu não falei o seu nome, eu quero que você deixe aqui nos comentários, ó. Eu quero saber o nome de todo mundo e eu vou estar lendo pra responder. Ah, eu tô muito curioso pra saber o seu nome. Então deixa aí. O que... O que que tá acontecendo aqui? Parece que toda a vila tá coberta de TNT. E parece que eu não tenho muito tempo. Porque a qualquer momento a TNT pode ser ativada. E aí já era. Vai tudo pro alto. Então ao invés de ficar alterando casa por casa... Ah, eu vou ter que usar um comando. Eu só preciso clicar aqui. Haha, prontinha. Parece que a casa do villager tá toda coberta de bedrock. Minus essa daqui que é madeira, né? É melhor eu substituir logo. Haha, parece que agora elas tão todas cheias de bedrock. O único problema vai ser esse vidro aqui. E é aí que entra o papel do nosso reforçador. É só eu clicar no vidro. E agora nada é possível de quebrar. Pode bater à vontade. É, bater, né? Porque a TNT... Eu espero que não quebre também. Prontinho. Agora a escada tá protegida. Você deixou minha casa toda feia. Esses villagers nunca tão felizes, né? Haha, e essa daqui parece que a madeira não deu certo. Então eu vou fazer manual mesmo também. Parece que tudo já tá bem protegido. Até a plantação. Haha, os villagers vão ficar felizes. Eu já tava esquecendo que essa porta de madeira aqui não vai proteger nada. Então com licença, seu villager. Prontinho. E eu não posso me esquecer do golem. Já que você não tem em casa, cara. Eu acho que é melhor a gente fazer uma proteção assim. Que... Calma aí, cara. Tô tentando te ajudar. Ele tá passando por cima dos blocos. Fica. Que que é isso? O golem tá voando. Haha, depois de muito esforço parece que eu convenci alguém a ficar. Desculpa, seu golem. Mas você vai me agradecer por isso. Me tira daqui, moleque. Essa não. Parece que o teto se abriu. E tá caindo lava lá de cima. Se proteja, ouvir. Na verdade, você já tá protegido. Eu que tô aqui no meio. Essa não. Chegou a hora. Eu confesso que eu não sei se deu muito certo. Olha o tanto que foi destruída. As casas tão até flutuando. Mas parece que o primeiro villager tá salvo. O segundo também. Foi mal, foi mal. Esse aqui fugiu até pra cama. Fui lá pra cima. E pra finalizar, temos o nosso villager que... O que você fez com a sua porta, rapaz? Acho que ninguém viu isso, né? Ninguém viu nada. Parece que eu consegui salvar todo mundo. Os villagers vieram até me agradecer. Inclusive os bombadões. Ah, foi só falar neles. E olha só que eu me tornei. O Tá Viajando Bombado. E se você quiser ficar fortão aí, não se esquece de se inscrever no canal, hein, galera. Tamo junto.